E aí, pessoal, aqui ó, caiu o vídeo aqui, né? Desculpa aí, caiu o vídeo, então vai ter um pouquinho de corte aí, eu nem saí até da linha de raciocínio aqui, do que eu estava falando. Então, mas voltando, você vai pegar uma bela camada de ácido salicílico e vai estar passando. A diferença do ácido salicílico para o natural, porque o natural pode passar ao redor do olho, já o ácido salicílico não pode, de jeito nenhum. Nessa parte superior, na sobrancelha, para baixo, nem pensar. Você vai colocar só aqui, tá vendo? Vai fazer essa leve desclamação na pele. Quanto que você vai passar? Você vai passar uma porção tão generosa que a pele vai estar coberta como se tivesse uma máscara. Aqui, ó, porque você vai ter que esfoliar. Você tem que esfoliar, né, o creme na pele. Você não pode esfoliar a pele. Aqui, ó. A pele fica muito agitada e você vai esfoliar a pele da cliente ali. Vai esfoliando. Ah, você pode estar usando algodão? Pode, pessoal. Se você quiser, você pode estar usando algodão. Pode estar ajudando, usando algodão. Mas, se a cliente for fixa no seu salão, né, uma vez por mês, ela indo, não tem porquê, né, você ter um trabalhozinho de esfoliar a pele, né, com os seus próprios dedos, sem luva, sem nada. Viu, pessoal? Por causa da borracha. E proteger a pele da cliente. Você vai esfoliar. Agora, aqui, pessoal, eles ensinam assim. Quando você faz assim, a lei da gravidade é voltar e formar a ruga. Você não vai fazer isso. Você vai fazer isso. Você vai trazer pra dentro. Quando? Olha aqui, ó. Vai trazer pra dentro aqui, ó. Certo? Pra eliminar essa bolsa que a gente dá a partir dos 50, tá vendo? Que a gente dá uma bolsa aqui, ó. Você vai fazer assim, ó. Se você fizer assim, você aumenta a bolsa e aumenta a linha de expressão. Simara, eu trabalhando com limpeza de pele. Quanto que eu posso cobrar? Pessoal, depende da localidade de onde você trabalha. E depende da sua consciência. Se você trabalha num lugar chique e caro, é lógico que você não vai cobrar barato. Porque senão não vai ser valorizado o seu trabalho. Agora, se você trabalha numa área humilde, né, aí você tem que cobrar um preço justo diante daquilo que você tá pagando. Colocando, né, o aluguel. Ah, mas o meu salão é por conta própria. Calcula como se fosse aluguel. Certo? Você vai estar comprando aluguel, água, luz, toalha e os acessórios que você está gastando. Você fazendo bem em conta, o seu cliente vai estar sempre voltando, né, e vai te divulgar para mais clientes. Tá bom, você vai massajar, cuidado, pessoal, com escapar com o olho, tá? Escapar com o olho. Cuidado, cuidado, cuidado. Prontinho aqui. Na hora que você faz essa limpeza de pele, esquenta de queimar. Dá um leve queimor mesmo na pele. Vocês viram um rapaz que morreu com tal de peeling de fenol? Ele era um cara que trabalhava no pet shopping e tinha o sonho de estar fazendo uma transformação no rosto dele. Se ele tivesse optado por processos naturais, né, e menos agressivos ao rosto, ele estaria aí, né, não estaria ali com, né, a juventude eterna que eles prometem, né, com peeling de fenol, né, mas estaria aí, né, pessoal? Mas aí, pessoal, aqui, ó, voltando ao vídeo aqui, que Casa Economia sempre dá uns, uns, umas escapulidas aí, dá umas, uns sai fora do assunto, né, pessoal? Acaba esquecendo, né? Tá bom. Você fez, né, essa esfoliação aqui, 3, 4, 5 minutos, até você ver que a pele da cliente, ela vai sentir que a pele tá queimando. Ela sentiu, você vai fazer o quê? Você vai estar molhando a pele. Você pode estar usando algodão, ou você pode estar usando só aquelas esponjinhas de algodão que vende na farmácia, pessoal, redondinho, pra pele mesmo. Você pode usar aquilo, ou você pode usar esse tecidinho aqui. Aqui eu tô usando, pessoal, a amostra de touca, porque eu não uso touca, né, eu não uso. E o meu menino ganhou muito na farmácia dele, ganhou muito. Ah, por quê? Porque ele trabalha na farmácia, né, pessoal? Ele lá tem que usar. Aqui, ó, você vai estar umedecendo, você vai abrir bem pouca água, vai estar umedecendo, você pode umedecer a mão. Também se quiser, aqui, ó, com a mão também você consegue. Está refrescando a pele da cliente. Aqui, ó, você vai estar refrescando a pele da cliente, bem de leve. Mesmo com a água, a pele ainda fica bem quente. Você precisa fazer isso aqui antes de você passar glicerina bidestilada. Aqui, ó, prontinho. Não pode passar ácido salicílico e deixar de estar passando a glicerina, né, pra poder controlar a sua pele novamente. Prontinho. Aqui, pessoal, custa pra pegar a água. Porque esse ácido salicílico é uma gordura, né, ácida, uma gordura mesmo. Pronto. Agora, se você quiser usar o paninho, vai tirar a parte, né, do ácido salicílico. Então, aqui, pessoal, ó, nada de jogar muita água. Por quê? Por causa do olho, porque não pode descer pro olho. Pronto. Agora, vocês vão pegar um pouquinho de glicerina bidestilada. Aqui, ó. E vai estar, né, passando na mão. Aqui. Glicerina, tá vendo? Não dá pra ser glicerina caseira, pessoal. Não dá. E pra isso aqui, não dá pra ser, né, açúcar. Né? Glicerina bidestilada, né, caseira. É açúcar com vinagre. Então, não dá. Na hora, você sente a sua pele queimando, queimando, queimando. Pronto. Você só vai passar isso aqui, que aí agora está na hora de você estar retirando. Pessoal, isso aqui é pra vocês estarem retirando. A pele, pessoal, ela dá aquele queimor na pele, como se estivesse neutralizando. Certo? Você pode demorar um pouquinho mais, o tempo que a cliente aguentar. Mas, se você tirar mais rápido, já fez o efeito que tinha que fazer aqui. Não tem por que a sua pele não respirar, né? Porque esse tempo que está aqui, a pele tem que se respirar. Você não vai estar lavando a mão com sabonete, com nada. Nada que é de sabão aqui. Nada. Somente água. Você vai tirar com o tecidinho, né? Toalha, pessoal. Eu já falei no outro vídeo que toalha é muito agressivo. Prontinho. Aí, na hora que você faz essa limpeza, né? A mancha de melasma dá uma escurecida. Mas, não se preocupe. Pessoal, eu faço mais limpeza natural, viu? Por isso que é diferente. Vocês vão sentir uma diferença, né? Da minha pele para o tratamento de vocês. Porque eu faço limpeza natural. Aqui, ó. Prontinho aqui. Tirei o ácido salicílico. Porque a glicerina ajuda a estar derretendo a gordura do ácido salicílico.